Hoje eu vou jogar Playstation 2 numa tela em LCD de 2 polegadas, numa tela em LCD de 10 polegadas e numa tela em LCD de 86 polegadas. Galera, hoje eu vou fazer um teste de imagem no Playstation 2 nessa televisão de 86 polegadas. Essa televisão quem me emprestou foi o meu amigo André, que ele tá reformando a casa dele. Mas eu vou fazer um teste com dois cabos, lembrando que essa televisão não tem entrada pra cabo AV. Então o que eu fiz aqui? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui, esse aqui é um controle que tem telinha LCD no próprio controle. Ele é alimentado aqui, vem com o cabo bonitinho, ele é ligado aqui no Playstation, beleza. Aí ele tem um outro cabo dele aqui, que é o cabo da fonte, aqui tá móvel de arreira ali. Aí tem um outro cabo, esse cabo dourado aqui, prateado, ele vem, ele liga aqui, tá vendo? Deixa eu dar o foco aqui, ó. Aqui, foco, aí. Beleza, ele liga aqui, certo? E aí aqui a gente pega esse cabo, o cabo AV normal, a gente liga lá no Playstation lá, certo? Na telinha, que é essa telinha LCD aqui, tá? Tem vídeo dela aqui no canal, então é só você clicar no card aí que você vai assistir. E aí, da telinha, a gente pega e manda esse cabo, né, pra caixinha AV. E da caixinha AV, a gente tá ligando ela no HDMI, que tá sendo ligada lá atrás da televisão, esse cabo branco é o que tá alimentando ela. Será que vai funcionar? E olha só, rapaziada, eu vou testar esse cabo aqui também, tá? De Playstation 2, que ele tem uma ponta de Playstation 2 e aqui tem entrada HDMI. E aí, qual dos dois tem a melhor qualidade de imagem? Quer descobrir? Rapaziada, no primeiro teste de qualidade de imagem, o que a gente vê aqui, ó? O Playstation 2, ele tá com o gráfico totalmente distorcido, bagaçado, lascado, cê é maluco. Quase que a gente não consegue ler. Eu vou aproximar um pouquinho mais só pra vocês verem aqui o 007. Olha como ele tá distorcido, pai. 007 tá em estado de nervo aqui. A gente não consegue ler algumas coisas. De perto vocês até conseguem, mas de longe, pra quem tá vendo, por mais que a televisão ela seja gigante, ela ainda tá com esse problema aqui. Essa imagem, ela não fica muito boa. Deixa eu pegar o controle aqui, deixa eu colocar aqui pro lado aqui. É, acho que eu ia apertar esse botão aqui, peraí. Aqui, ó. Aí a gente tem uma outra tela aqui, ó. Aparentemente não tá muito bom. Eu vou colocar no jogo Gold of War 2, só pra vocês terem uma ideia da qualidade de imagem, tá? Por mais que a televisão seja grande, esse cabo, ele não reproduz uma imagem muito boa. Mas sim, claro, ele é uma opção de entrada. Se você, a sua televisão aqui, no caso, essa daqui, ela não tem entrada pra cabo a ver, ele se torna um adaptador. Ele não dá upscale, ele não tem nenhum tipo de melhoria. E na sequência, é claro, né? A gente vai tá testando também o outro adaptador. Rapaziada, eu não mexi na qualidade de imagem, mas deu pra ver que ela ficou em estado de nervo. Ela ficou um tom avermelhado. E aí, vamos chegar um pouquinho mais próximo, pra gente ter uma noção de como que tá aqui a situação na tela. A gente pode ver aqui, ó. É, aqui uma oscilação tremendo aqui, ó. Ficou terrível, mano. Quase que não dá pra você ver. Já o Kratos, essa parte ficou meio escura. Aqui o ombro dele, não dá pra você ver detalhe nenhum do ombro dele, mano. Olha que bagulho tenso, mano. O negócio ficou muito zoado. E aqui o Select, ó. Quase que a gente não consegue enxergar, mano. Olha como é que ficou tão... Ficou zoado a imagem, mano. Então, esse cabo, esse adaptador, não compensa. Vamos focar aqui na orelha do Kratos aqui, mano. Olha que bagulho ficou... Mano, bagulho feio, mano. Qual que é a opinião de vocês aí? Rapaziada, se você tá gostando do vídeo, já se inscreve aqui agora. Deixa o seu like, compartilha, dá essa força pra nós. Se você quiser contribuir um pouquinho mais nessa alegria, considere se tornar aqui um membro do canal do colecionador. Agora, a gente vai testar aqui, ó, esse outro adaptadorzinho aqui. Será que a qualidade de imagem dele é um pouquinho melhor? Então, bora lá. Vamos botar a nossa vida em perigo. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o outro cabo. Coloquei aqui o adaptador, mano. De longe, você já consegue ver que tem uma diferença na qualidade da imagem, tá? A tela LCD, ela não funciona com esse adaptador, tá? Mas quem quiser ver um vídeo dela, eu vou deixar esse card aqui pra vocês irem acompanhando as atividades do canal, que eu fiz um review completo sobre a tela em LCD, tá? Cadê o cabo aqui, ó? Esse cabo aqui é o cabo que liga o cabo do controle lá que tem tela em LCD, beleza? E aqui tá o outro adaptador, tá ligado direto na HDMI, tá? Então, não tem mais aqueles outros dois cabos que eu coloquei aqui, um em cada ponta, certo? Então, aqui a gente já vê a qualidade de imagem. Mano, você consegue ler 007 perfeitamente aqui na televisão. Você consegue enxergar. Você pode ver que, ó, não tá embaçado que nem tava antes, ó. Dá um liga. Olha só, pega a visão aqui, mano. Olha, comparado ao outro adaptador, mano, é mudança pra água pro vinho. Dá água pro vinho, velho. Você vê aqui que mudou e a qualidade de imagem ficou muito boa, mano, muito boa. Você vê aqui, ó, agora você consegue ver, ó, você consegue ver aqui, ó, jogos no HDD, OPL, tudo certinho e tal. Mano, agora eu vou colocar aqui um jogo Gold of Rare só pra vocês terem uma ideia. Rapaziada, agora a gente tem surpresa, hein? Por quê? Porque a qualidade de imagem não ficou tão boa quando entrou o jogo. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui. A gente vê que a qualidade, a claridade da televisão ficou bem melhor que a da anterior, né? Que tava muito mais avermelhado. Mas aí, ó, a gente vê que naquele menu, que eram apenas letras, as letras estavam em perfeito estado. A gente olha aqui, ó, as letras ainda continuam um borrão assim, sabe? Não tá oscilando igual aquela outra lá que tava, aquela outra lá tava em estado de nervo, né? Então, a gente vê isso. A gente vai pro Select aqui, ó. Dá um liga. Agora a gente consegue ler o Select. Apesar dele não tá 100% legal, né? Mas ele tá bom, tá muito melhor com esse adaptador. Eu vou filmar aqui, ó, a orelha do Kratos aqui, ó. Dá um liga na orelha dele, tal, que eu mostrei, né? E aqui você já tem uma base, né? De como que é comparado ao outro adaptador. E aí a gente vem aqui, ó, pro ombro dele, ó. Focado aqui no ombro dele, ó. Aqui, ó, tem o ombro e dá pra gente ver alguns detalhes diferenciados. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês, porque a televisão é grande, então ela ajuda. Olha só os serrilhados, ó. E isso aqui, ó, são serrilhados. Como a televisão, olha, é de 86 polegadas e ela estica bastante a imagem, né? Numa televisão menor de 42, você não veria esses serrilhados, ó. Tá vendo o serrilhado aqui, ó? Olha que legal. Então a gente consegue ver esses detalhezinhos aqui e mostra a qualidade de imagem. Mas esse outro cabo, ele ficou bem melhor. Ah, e pra desencargo de consciência, eu quis filmar um pouquinho aqui da gameplay, só pra vocês terem uma noção de como que é o gráfico, tá? Eu tirei o som por causa dos direitos autorais das músicas, tá, gente? Mas por isso que eu coloquei essa musiquinha de fundo. A gente coloca a barra aqui, ó, a gente vê que não está 100%. A qualidade, ela é aceitável, tá? Então dá pra gente jogar tranquilamente, né? Bom, rapaziada, então deu péssimo os dois adaptadores que eu coloquei na televisão de 86 polegadas. O Legend's Code da Tectoy, né, eu fiz o teste no HDMI e a imagem ficou simplesmente perfeita. Ficou até melhor que o PlayStation 2, né? Mas a gente vê aqui, ó, esse cabo aqui dá pra você, esse adaptador dá pra você colocar qualquer aparelho de DVD e consoles retrôs e ligar no HDMI, tá? Já esse aqui, ele já é focado no PlayStation 2. Ele tem esse cabrinho aqui de alimentação e a câmera ajuda, né, pai? Cê é maluco! E dá pra você também colocar uma entrada de fone de ouvido, né, levar pra uma caixa de som, pra você colocar o áudio, reproduzir uma caixa de som também, ficou bem legal. Já esse branco, a qualidade dele não foi muito boa, ficou péssima, né? E esse aqui teve um melhor desempenho. Mesmo assim, ambos os dois, eu paguei 40 reais em cada um, só que, e eu já tenho eles faz tempo, né? Só que não compensa, por quê? Porque a qualidade ainda fica bem fraca. Seria interessante você achar algum aparelho que traz um upscale do PlayStation 2 para a televisão moderna Full HD. Lembrando que o PlayStation 2 não foi projetado pra esse tipo de televisão, né? Qual que é a televisão Full HD, né? A imagem dele, né? O PlayStation 2 fica muito melhor no cabo componente que eu vou trazer um vídeo aqui pro canal, tá? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal do colecionador, dá essa força pra gente e assista também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Valeu, galera! Tamo junto! É nóis! Uhul! Para mais conteúdo de qualidade embaçada, considere se tornar um membro do canal, ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! E aí E aí